Salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Marcelo Tech E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma versão do Bluestacks Uma versão não, mano, é a versão atual do Bluestacks Mas que tá rodando 100% em processadores AMD Porque quem tem processador AMD sabe que o Free Fire, mano, no emulador tá travando, né, mano Na hora que você entra ali, você tá ali no menu mexendo em alguma coisinha Ele congele, trava tudo e não vai mais Como você resolver esse problema, eu vou estar te ensinando nesse vídeo, né Então pra isso a gente vai estar baixando aqui do zero E instalando o Free Fire que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Primeira coisa, vai no seu Google aí, no seu navegador E digita lá Bluestacks, né, que a gente vai estar utilizando aí a versão do Bluestacks, tá? Então você vai aqui, Bluestacks, vai pegar a última versão Só que a gente vai pegar de um jeito diferente Você entrou aqui, você vai vir aqui, ó, ver todas as, veja todas as versões Clica aqui, vai vir pra cá, tem Bluestacks 10 e Bluestacks 5 Você vai rolar aqui pra baixo e vamos pegar uma versão específica Com a base na sua necessidade, beleza? Otimizado pra Windows 11, no caso eu tô utilizando Windows 11 Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, que eu tô utilizando É o processador AMD, tá? Que às vezes a pessoa tá na dúvida, ah, mas você não tá com AMD, tô, mano AMD Ryzen 9 5900, tá? Então nesses processadores AMD, ele tá tendo muita dificuldade no emulador Beleza, chegamos aqui, você vai vir aqui, entra no Bluestacks.com download Talvez eu deixei na descrição do vídeo esse link aqui Chego aqui, você vai baixar, mano, não vai baixar a versão Pai 64, tá? E nem essa aqui Todas as versões 64-bits pra emulador O processador AMD tá dando B.O., mano Então você vai direto na Nougat32, beleza? Baixa aqui a versão Nougat32, pode baixar na sua pasta de download normal Você vai baixar aí Ela é pequenininha, baixa rapidinho Porque ela é grande depois quando ela for instalada, beleza? Pode baixar aqui o navegador Vamos dar um sim aqui Fechamos o navegador e vamos esperar ele aqui abrir o instalador, beleza? O instalador vai depender da sua velocidade da internet, beleza? É só você clicar aqui em instalar agora Vai clicar em concordo E vamos deixar baixar aí 155 MB E depois mais 400 ou 500 e poucos MB, tá? É rapidinho pra baixar isso aí, ó Mais 488 Se a sua internet for rápida, vai baixar rápido Se não for, aí pode ser que demora mais um pouquinho Enquanto tá baixando aqui, você já capricha o dedo no like Se possível, galera, vai aqui embaixo Ver se do lado do compartilhar Ver se tem uma opção hypá, mano Nesse vídeo eu não sei se tá habilitado Mas talvez vai tá habilitado aí no meu YouTube Então, se possível, mano Manda um hypá aí pro meu canal Qual tá ativo aí E a gente tá trazendo conteúdo aqui de Free Fire Também tanto pra PC como pra Mobile Além do GTAzinho, né? Então é isso Eu não vou ir nesse vídeo, galera Ensinar você a configurar o Bluestacks, tá? Eu só vou mostrar pra vocês que essa versão A 32-bits tá rodando sem travar no emulador No processador AMD, beleza? Então a configuração, essas outras coisas Mais pra frente aí eu gravo um vídeo Caso vocês queiram, comenta aqui embaixo Não deixa de comentar, mano Perguntando alguma coisa Tentando se roda no seu sistema Coloca a configuração do seu PC Que eu vou tá te respondendo aqui E se você quiser ainda entrar em contato aí Trocar uma ideia mais bacana Entra no meu Discord Vai tá aí o link também na descrição Vai lá no Discord Que lá tem as abas bonitinhas lá Com vídeos, com dicas De como você melhorar aí o seu PC e tal Então, mano, entra no Discord lá E pode até me chamar lá também Que dentro da minha possibilidade aqui Eu vou tá respondendo vocês, beleza? Terminou de baixar aqui, galera O que que acontece? Ele criou esses ícones aqui Você pode apagar esse Bistack X aqui Eu vou já tirar daqui Vou tirar esse de distância também Que eu não vou utilizar Só vou utilizar aqui Prontinho Tá baixado Caso você queira instalar o Free Fire Você vai ter que vir aqui E fazer login na Play Store com a sua conta, beleza? Se você preferir utilizar o APK Não recomendo muito APK Mas eu vou deixar aí também Pra você baixar esse APK aqui Que foi o último Que eu baixei dia 22, tá? Hoje é 24 Aí é só você arrastar aqui pra dentro E pronto, mano Ele já vai começar a instalar E já vai cair aqui instalado, né? Então, mas eu recomendo você fazer login Com a sua conta Google Aqui no seu emulador Pra você baixar direto da Play Store Fica melhor, beleza? Instalou aqui A única coisa que você vai fazer, mano É vir aqui nas configurações Vamos ativar aqui alto FPS Aumentar aqui pra 240 Você pode aumentar direto aqui Ele vai pedir pra reiniciar, tá? Ou você pode deixar do jeito que tá aqui Primeiro, né? Deixa assim do jeito que tá Ele tá utilizando aqui no modelo OnePlus 5 Mas você pode pôr o ASUS ROG O que você achar melhor, beleza? Eu só vim aqui, mano E troca isso aqui A compatibilidade Aqui tá tudo ok Aqui eu vou deixar do jeito É aqui Nessa parte aqui de preferência, mano Que aí eu aqui Eu desabilito essa parada aqui Eu criar ícone É solicitar login Se estranho aqui Tudo isso eu desabilito Inclusive esses anúncios aqui Pra não ficar aparecendo aqui do lado, tá? Então vem aqui Desativo aqui Desativo aqui Desativo tudo isso aqui E salvo Aí não aparece aqueles avisos aqui do lado Fechou? Pronto Tá aqui já o Free Fire Ele pediu aqui, ó Pra jogar 90 Com Android Pie e tal Mas só que isso aí A gente não vai fazer, tá? Porque Isso aí vai Travar o sistema Mas caso você queira ainda Você vem aqui em instância Aqui do lado E cria aqui nova instância Instância nova E aqui você escolhe, né? O P64, tá? Mas fique ciente Se você tiver O processador AMD Vai ficar travando Vou confirmar Permitir Prontinho Já tá entrando aqui Acho que ele vai fazer um download De alguma coisinha aqui Rápida Tá? Enquanto ele faz isso aí Eu já vou configurar aqui Meu controle aqui Eu só configuro Algumas coisinhas básicas Aqui rapidinho Vamos entrar aqui Vamos entrar enquanto convidado mesmo Só pra mostrar pra vocês Que não tá travando, tá? Aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Que vai dar de mexer aqui No FPS também, tá? Nessa versão Mostrar FPS Vou marcar aqui Só pra mostrar pra vocês, ó Ele vai ficar cravado aqui No 60 Depende da configuração aqui dentro Você tem que vir aqui Vamos ver aqui, ó Configurações Sensibilidade Emulador, galera Sempre no zero Tudo zero, tá? Isso aqui você não precisa Utilizar sensibilidade aqui Porque a gente usa sensibilidade Da configuração do emulador, tá? Outra coisa aqui Olha aqui a olhadinha desliga Pra não atrapalhar No gráfico Tá no padrão do emulador No ultra, tá? Pra ficar rodando lisinho Uma coisa pra galera Disse aqui Isso é É que você não vai conseguir Ver as esquinas dos inimigos Você vai ver as suas As esquinas, tá? Então, como entrar aqui É só pra mostrar pra vocês Que tá 100% Tá na partidinha clássica aqui E aí, aqui, ó Você vai ver aqui o FPS Beleza? Não dá erro de analógico, tá? E roda lisinho Sem travar nada, mano Você pode navegar lá nos menus Não vai ter problema nenhum, tá? Deixa eu só pegar uma arma aqui Só vou só fazer uma kill aqui Só pra mostrar pra vocês Que tá não tratado Tá de boa Não tá travando Tá 100% E aí, cara, mano E aqui o ponto 1.10 aqui E aí, o cara já caído ali Mano, o bote caiu na minha frente Uma pontes Corre, uma pontes Eu vi o bote caindo aqui, velho Essa versão aqui do emulador também Assim, aí Desde a última Ela não tem problema Daquele de você Não conseguir lutear, tá? Isso aqui você lutear normal Cheguei o carro Agora foi É, 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 maluco Tá vendo? Ó, o gelinho E aí, galera Aqui, ó Pro gráfico ficar legal Agora é só você fechar aqui E abrir de novo Que ele vai vir com um gráfico bonito Porque ele tava Eu não fechei E ele não abri de novo Então é isso Basicamente é isso Se você fez até aqui, mano Deu beleza aí Você conseguiu bugar o FPS Ficou com o FPS legal Utilizando esse OnePlus 5 Que é um dispositivo Que tá rodando de boa aqui Comenta aqui embaixo, beleza? E agora você vai ver Que o gráfico, ó Já veio mais bonitinho Olha aí, moçada Então é isso Deixa o likezão Pra fortalecer E eu vou estar trazendo Mais vídeo aqui pra vocês De Free Fire Então é isso Compartilha o vídeo Raipa o vídeo aí Pra tá dando aquela força Tamo junto, é nóis Valeu Fui